Pessoal, tudo bom com vocês? Gente, hoje mais um vídeo Hoje não estamos aqui Cavando barro Não deu pra vir hoje Inclusive meu pai nem aqui está Não sei se estão vendo, eu estou sozinho Aí A gente não deu pra trabalhar aqui no paredão não Tudo como ficou da última vez Os fãs de sol Secou tudo aqui E eu vim aqui, gente Para o satélite da Rafa ali Tentar pegar algum peixe, né Tardezinho já, só quase cipondo Já quase quatro da tarde Aí eu estava em casa Aproveitei e peguei a tarrafa E vim aqui Ver se pega um peixe, né A gente fazia um jantar legal em casa Eu estou sozinho Vou deixar o telefone gravando Vou jogar a tarrafa Se pegar Eu mostro pra vocês aí Vamos lá, pessoal acompanha aí Vamos ver se pegar algum peixe aqui Tem um pouco de mato Mas nós vamos tentar Bom, pessoal Minha ideia É seguir aqui essa margem Do mato Pelo canto mais raro Até dar a volta e sair aqui Onde eu estou agora no momento Vou pegar a tarrafa ali E vamos começar Se eu pegar eu volto aqui, pessoal Vou ver Mostro de pertinho, beleza? Acompanha aí E 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 aí